Música Tamo junto aqui é o bar da canal Cladestino Channel O canal que tem mijo de égua Saindo aqui da Do compoundzinho aqui da empresa A empresa sim, por modo de dizer, né? Por causa dos carros aqui, olha lá Como é que tem que sair lá, olha lá Em vez de tirar os carros dali da frente, não Tamo aqui do lado do estádio do Wembley Mais uma vez, né? Agora vamos lá na Lá na entrada Lá, né? Pra fazer descarga Eu tenho duas entregas hoje, mas Fudeira aqui, né? Fiquei duas horas parado aqui nessa bosta Esperando É pouca carga, né? E a outra é lá dentro do centro, né? Então quebrou as pernas, né? Literalmente quebrou minhas pernas agora Acho que não tem nem 7 toneladas direito De carga em cima Vamos lá ver Porque uma desses portão aqui Tem que fazer uma manobra violenta, né? Bem foda Vamos ver se é essa daqui, né? Que da outra vez era bem tranquilo Da primeira vez foi pica Da segunda vez foi Marromen Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver aqui onde que é o lugar Segundo portão, né? Eu acho que vai ser lá mesmo, lá Aqui foi onde que eu virei pra ir lá pro compound, né? Vamos reto Wembley, tá aí do lado, né? Vamos ver? Olha o bichão aí, ó Wembley Toda vez que eu falo, né? Toda vez que eu venho aqui eu lembro do Queen Fred Mercury cantando aí dentro E aí que massa Vim aqui assistir um Goiás e Vila Nova, né? Eles estão levantando prédio, estacionamento em volta aí Estão fazendo o Zetelo, né? O outro aí já descarregou, ele tava carregado de tijolos E aí tem um monte de shopping aí, né? Restaurante, shopping Tipo assim, estádio não ficou só pra ir assistir o jogo, né? Passou esse canhão, hein? Vamos ver Vamos ver, não é esse daqui, que eu acho que essa daqui é o... Vamos ver O segundo portão, né? Mostrar pra ele lá Hello, mate Have a look You alright? Yeah, how good, you? Yeah, not too bad So, reversing in that gate, yeah? There? Yeah, yeah, second one, yeah? So, what do you think? You want to turn around here To come into the back? Can I use that space in there, or not? So, if you want to do that It's more easy You want to turn around here, and come with the back? Ok, I'll try Ok Ok Haha, there's a car with a motorcycle, behind the car Rapid city And that's where I can go I need the runway Over there, right? Do it Yeah, there's a car. Okay Let's do it Anyway, I feel like There's even better You got Right If A You're so Yeah, there's even worse Leve em paz Fica só um bocadinho pra frente aqui Vamos lá agora Daqui a pouquinho nós entramos dentro do campo ali Lasqueira Manobra com o clã, clã O portão deles é meio torto ali Não fica no jeito certo de entrar Anny is is Tchau, tchau. Colado, hein? Coladão. O outro lado indicando para a direita e essa aqui foi para a esquerda, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos sair da aperta? Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.